Nessa Vamos romantizar o ambiente Aqui estamos de vermelho, toma lá Aqui é a imagem que ficou do nosso amor Vai ser difícil me esquecer Se quando olho no meu espelho Os meus olhos estão perdendo Eu me deixo de me descer Choro, sem saber se o meu encontro Vai trazer o meu encontro Como da primeira vez Se perdemos sintonia O amor e a alegria Onde tudo se desce E até que eu me acostume Essa faca de gostos Vai ser grande o meu peito É valer E atingir o meu coração E dividir o pé de dedo Pra se recuperar E assim é peça de uma paixão E aquela imagem que ficou Será melhor ficar naquela imagem Aquela imagem que ficou do nosso amor Vai ser grande o meu coração É valer O seu amor É valer O seu amor É valer O seu amor É valer O meu coração A história sempre a vez de um encontro Mais a vez de uma mudança Outra primeira vez Hoje em perfeita simonia Que o amor e a alegria Quando tudo se encheia Que o amor e a alegria Música